E aí, quanto você acha que rende o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um tipo de investimento em renda fixa e por esse motivo é uma opção pra lá de segura pra quem está chegando agora ao mercado financeiro ou tem o perfil conservador. Agora preste atenção, quando você compra um título é como se você fizesse um empréstimo para o governo federal. Ou seja, você entra com uma quantia em dinheiro e em troca o governo devolve esse valor em uma data futura combinado com um valor a mais, como se fosse uma gratificação por você ter emprestado o seu dinheiro. O rendimento, que é o valor que você vai receber a mais por esse empréstimo vai depender do tipo de título do Tesouro e do prazo de validade dele. Agora chega junto porque eu vou explicar algumas opções disponíveis no cardápio de títulos do Tesouro. O mais conservador de todos é o Tesouro Selic. O rendimento dele é igual ao da taxa Selic que é a taxa básica de juros da economia do nosso país. Em linhas gerais, isso quer dizer que ele vai render essa taxa independente do tempo que você deixar sua grana lá. Aí fica assim, se a taxa básica for de 7,5% ao ano o título vai ter esse rendimento também. Sacou? Seguindo o menu, também temos o Tesouro IPCA+. Essa modalidade assegura que na data do vencimento do título você, caro investidor, recebe uma taxa definida previamente mais o percentual de variação da inflação nesse período. Esse papel costuma ter um prazo longo. Então vale a pena para colocar de pé aquele seu objetivo de longo prazo ou até pensar na sua aposentadoria. Ou acha que vai ser jovem para sempre, hein? Tem uma variação desse título, que é o IPCA+, com juros semestrais. Aqui no caso, a diferença é que ele paga o famoso cupom, que é uma parcela do rendimento antecipado ao dono do título a cada seis meses. E para completar o carrossel, existe um outro tipo de título no qual você sabe exatamente a quantia total que vai receber no vencimento. É o chamado prefixado. Mas atenção, você só vai receber esse valor se levar o papel até o prazo final dele. O Tesouro oferece também uma variação desse título com a oferta de cupons. Ele funciona exatamente como o anterior, mas remunera você com pequenas parcelas do rendimento antecipadamente. Quando falamos de títulos prefixados, é importante ter em mente que ele só vale a pena se você acreditar que a taxa selic média dos próximos anos estará em um patamar menor do que o juro que foi ofertado na compra do título. Uma facilidade de investir no Tesouro é a possibilidade de resgatar a grana antes do vencimento. Mas vale lembrar que isso pode não ser um bom negócio. Tudo vai depender do mercado naquele momento. E se quiser o dinheiro no mesmo dia, é só fazer o pedido até 1 da tarde. Agora vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você consegue comprar com 30 reais hoje, hein? 4 barras de chocolate, 6 long necks, 5 coxinhas ou uma fração do Tesouro? Se achou que não dava pra começar com pouco, achou errado. E pra finalizar, vamos às letras miúdas da coisa toda. A Bolsa não cobra a taxa de custódia pra quem tem até 10 mil investidos no Tesouro Selic. Pra valores acima disso, o valor pago é de 0,2% ao ano sobre o excedente. Para os demais papéis, como Tesouro IPCA+, e Tesouro Prefixado, a taxa é de 0,20% ao ano para qualquer valor investido. Quer saber da parte boa demais que não tem erro nem letras pequenas? Olha só, a Genial não cobra nenhuma taxa pra intermediar a conta desses títulos. Nada, zero, nada, dica, nada mesmo. Sem susto, sem surpresa, sem poréns. Então vai na fé que é sucesso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Ah, e não se esqueça de abrir uma conta na Genial. É de graça, menino.